Bom, essa música é uma música muito especial. É especial. É especial pra alguém, pelo menos, aqui. É especial pra alguém que é especial pra gente. É isso aí, caraca. Eu fumei em levantar a moral. Só tem dor aí, bicho. Muda aqui, barulho. Inclusive você, baixista. Com certeza. E essa música, a gente não tem... Bom, a gente não tem dinheiro, né, ainda. Mas... É questão de tempo. A gente não tem uísque aqui, né? Mas... Milena, muito obrigado. E essa música é pra você. É. É. E essa música é pra você. 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 Whiskey in the jungle Whiskey in the jungle Whiskey in the jungle Whiskey in the jungle